Caicó tem Ciel Autovidros e Serviços, lá tem preço e qualidade, para-brisas, películas, óleos, baterias com qualidade e acessórios em geral. A loja Ciel Autovidros e Serviços trabalha com todos os cartões e crédito. Fazemos reparo em todos os tipos de carro, trabalhamos com seguro. Venha conhecer a nossa loja. Ciel Autovidros, Rua Olegário Vale, Centro de Caicó. Fones 3417-6092-99904-5668. Ciel Autovidros e Serviços, Rua Olegário Vale, 745, Centro de Caicó.